Deus o Senhor Do que mais você precisa Ele fechou o seu balancete E pagou a sua dívida Cristo levou em seu corpo os nossos pecados Sobre o madeiro o cravou Por suas chagas fomos sarados Do que mais você precisa Do que mais você precisa Quando você tribovia, inveja ou julga Jesus se coloca diante do tribunal do céu E aponta para a cruz manchada de sangue Eu já tomei as providências para isso Já levei os pecados do mundo Do que mais você precisa Do que mais você precisa Você está apenas alguns grãos de areia Na sua ampulheta de existência Sem lágrimas, sem sepultura e sem dor Do que mais você precisa Do que mais você precisa Você ganhou na maior loteria Da história da história humana E nem sequer pagou pelo bilhete premiado Sua alma está segura 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 Sua alma está segura